Tô em cima O que eu falo é que essas posições que os malucos estão aqui Foda essa parte de trás aqui tá full sem química, mano Tô em cima Mas eu nem tenho goleiro da Juve, mano Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui Tem o Navas, mano Será que se a gente colocar o Navas de goleiro... Acho que o Navas cai muito, né? Ele dá entrosamento, mas ele cai muito Eu teria que subir mais a... Aí eu teria que subir o overall do time A gente tá com o Buffon 8, 9, cai... Putzão, cortota aqui também é bosta, né, mano? Não compensa... Só se eu substituir esse daqui por um outro... Deixa eu ver se eu tenho algum aqui E negociava... Eu acho que o 8-1 não vai dar mais... Fechou, mano Pra que que eu vou comprar jogador se eu posso fazer de graça, mano? Tem que saber usar, ó... Inteligência, meu parceiro Gastar dinheiro à toa... Agora a gente vai ver... Agora a gente vai ver... 8-5 não dá Será que a gente consegue botar um 8-6 ali? Eu acho que a gente consegue pegar um 8-6 ali, hein? Aí eu acho que é o seguinte... Quer ver... Despoio! É, dá, mas aí cai muito Só se eu colocar Não, não dá Ah, vai sim, não é o meu mano for this Posição ativa, mano Eu tenho um zagueiro Posição ativa, mano Vamos lá. 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 Caiu o overall Não, tá certo Fechou Fechou Vambora Terminamos o nosso DME rapidinho Foi rápido Agora aqui é a questão Agora é aquele bagulho É a sorte Agora é a sorte Meus irmões Vamos abrir os packs Que a gente ganhou aqui Pacote de dois jogadores É, só packzinho merda Nossa Compensação esse pack Que você ganha também no bagulho É uma merda, né, mano É, Ederson não pack em merda É alguma coisa, mano Mas eu, compensação, tirei nada Vem, rapaziada É agora, hein Ave Maria Vem um icon bom, mano Pelo amor de Deus Terminamos O que será que vai vir, mano Na moral Pelo amor de Deus Eu tô até Mano, na moral Na moral, cara Eu tô Ai, mano Eu tô Eu tô com medo Eu tô com medo Porque a última vez que eu fiz O icon baby Vem uma bosta pra mim Tomara que o Mano, tomara que hoje A EA Esteja de bom humor E me dê um icon bom Pra eu usar no meu time de preferência EA Por gentileza EA Aquele icon bom, hein Eu não vou ver 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 Eu não quero ver Eu não quero ver Eu tô nervoso Ah Matauz Nice, nice Muito nice, mano Nice, muito nice Nice, nice zaço, velho Matauz é muito bom, mano Não tá ruim não Não tá ruim não, gostei, gostei Ó, nice Curti, curti, valeu, valeu Ó, se a gente pensar Que a gente economizou 400 conto E a gente ganhou um cara que dá pra usar No nosso time, dá pra gente botar ele Ou no lugar do Pogba Ou no lugar do Kanté, provavelmente a gente usa No lugar do Pogba, mano, nice, nice Muito bom, muito bom, não foi ruim não